Magno Nascimento Eu não paro de chorar Caço um amigo, peço que você entenda Dá demais os meus problemas, eu não paro de chorar Minha alegria foi ela quem tirou O meu sorriso já esqueceu de mim Peço me deixe aqui mesmo no balcão Dá demais meu coração, dessa vez vai ser meu fim Se eu beber, não vá se preocupar Se eu cair, me deixe aqui no chão Tô arrasado e é demais o meu sofrer Hoje eu quero amanhecer, debruçado no balcão Tô arrasado e é demais o meu sofrer Hoje eu quero amanhecer, debruçado no balcão Tudo que eu tinha ideia é essa mulher Por falsidade ela feriu meu coração Porém agora só um pouco de bebida Faz esquecer do de uma traição Porém agora só um pouco de bebida Faz esquecer do de uma traição Graça o amigo, por favor, traga uma cerveja Quanto a despesa, não vá se preocupar Graça o amigo, peço que você entenda Dá demais os meus problemas, eu não paro de chorar Graça o amigo, peço que você entenda Dá demais os meus problemas, eu não paro de chorar Minha alegria foi ela quem tirou O meu sorriso já esqueceu de mim Peço me deixe aqui mesmo no balcão Dá demais meu coração, dessa vez vai ser meu fim Se eu beber, não vá se preocupar Se eu cair, me deixe aqui no chão Tô arrasado e é demais o meu sofrer Hoje eu quero amanhecer, debruçado no balcão Tudo que eu tinha dei a essa mulher Por falsidade ela feriu meu coração Porém agora só um pouco de bebida Faz esquecer do de uma traição Porém agora só um pouco de bebida Faz esquecer do de uma traição Porém agora só um pouco de bebida Faz esquecer do de uma traição Porém agora só um pouco de bebida Faz esquecer do de uma traição Música Eu preciso falar com você Pra te dizer quanto mudei em minha vida Como é difícil ficar sem você Ainda assim, não vou daquela despedida Como é difícil viver sem os teus carinhos Vivo sozinho numa negra solidão E fui pensando em você E eu tentei sobreviver Mandei um telegrama e você não respondeu Eu liguei tanto e você não me atendeu Por que que você já me esqueceu E agora O que será da minha vida sem você Te amo tanto e eu não posso te perder Juro por Deus que eu não posso te esquecer Eu já descobri Que você já tem outro em meu lugar E é por isso que nem mesmo o telefone Você não quer mais me escutar Eu já descobri Que você já tem outro em meu lugar E é por isso que nem mesmo o telefone Você não quer mais me escutar Eu preciso falar com você Pra te dizer quanto mudei em minha vida Como é difícil ficar sem você Ainda assim não vou daquela despedida Como é difícil viver sem os teus carinhos Vivo sozinho numa negra solidão E fui pensando em você E eu tentei sobreviver Mandei um telegrama e você não respondeu Eu liguei tanto e você não atendeu Por que que você já me esqueceu Agora O que será da minha vida sem você Preciso tanto e eu não posso te perder Juro por Deus que eu não posso mais sofrer Eu já descobri Que você já tem outro em meu lugar E é por isso que nem mesmo o telefone Você não quer mais me escutar Eu já descobri Que você já tem outro em meu lugar E é por isso que nem mesmo o telefone Você não quer mais me escutar Eu já descobri Que você já tem outro em meu lugar E é por isso que nem mesmo o telefone Você não quer mais me escutar Magno Nascimento A revelação da música negra Te encontrei jogada nas ruas Sofrendo sozinha Sem ter um amigo Correndo perigo no mundo da dor Seu rosto manchado Cicatrizado com a desilusão Te levei pra casa Te dei minha vida E o meu coração E agora você vem dizer Que vai embora Dizendo que tudo que eu fiz Nada valeu Depois que eu te dei Minha vida vai me abandonar Tudo que eu fiz Esqueceu Fingi não lembrar Pare e pense um pouco Antes de partir As portas estarão fechadas Se um dia voltar Te encontrei na tristeza E te fiz sorrir Vai Eu não posso impedir Vai Eu não posso impedir Mas eu posso impedir Eu não posso impedir Eu não posso impedir Não posso impedir Pare e pense um pouco antes de partir As portas estarão fechadas se um dia voltar Te encontrei na tristeza e te fiz sorrir Vai, eu não posso impedir Vai, eu não posso impedir Pare e pense um pouco antes de partir As portas estarão fechadas se um dia voltar Te encontrei na tristeza e te fiz sorrir Vai, eu não posso impedir 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 Amanheceu Vivo tão triste e até pedi pra Deus tirar ela de mim Mas não tem jeito, o amor que eu sinto agora já não tem mais fim Deus, me faça esquecer aquele amor Ou traz ela de volta, por favor Estou a ponto de enlouquecer Oh Deus, tenha piedade desse homem Minutos que se passa me consome Vivendo tão distante desse amor Não sei o que será da minha vida agora A solidão aos poucos me devora Depois que esse amor adormeceu Amanheceu E outra vez meus pensamentos estão em você Já não bastou A noite inteira que eu não pude adormecer Vivo tão triste e até pedi pra Deus tirar ela de mim Mas não tem jeito, o amor que eu sinto agora já não tem mais fim Deus, me faça esquecer aquele amor Ou traz ela de volta, por favor Estou a ponto de enlouquecer Oh Deus, tenha piedade desse homem Minutos que se passa me consome Vivendo tão distante desse amor Não sei o que será da minha vida agora A solidão aos poucos me devora Depois que esse amor adormeceu Não sei o que será da minha vida agora A solidão aos poucos me devora Depois que esse amor adormeceu Adormeceu Não sei o que será da minha vida agora A solidão aos poucos me devora Depois que esse amor adormeceu Magno Nascimento A revelação da música velha Liga, 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 liga pro meu celular Liga que eu quero contigo falar Quero dizer que é tão grande essa minha dor Liga pro meu celular, até por favor Liga, liga, liga pro meu celular Liga, liga pro meu celular Liga pro meu celular, até por favor Quero dizer que é tão grande a minha paixão Sua linda voz acalma um pouco a minha solidão Faz tanto tempo que eu fico esperando você ligar Ansiedade me matando aos poucos de tanto esperar Quero dizer que é tão grande essa minha dor Liga pro meu celular, até por favor Quero dizer que é tão grande essa minha dor Então liga pro meu celular, até por favor Liga, liga, liga pro meu celular Liga que eu quero contigo falar Quero dizer que é tão grande essa minha dor Liga pro meu celular, até por favor Faz tanto tempo que eu fico esperando você ligar Ansiedade me matando aos poucos de tanto esperar Quero dizer que é tão grande a minha paixão Sua linda voz acalma um pouco a minha solidão Quero dizer que é tão grande a minha paixão Sua linda voz acalma um pouco a minha solidão Sua linda voz acalma um pouco a minha solidão Sua linda voz acalma um pouco a minha solidão É tão ruim Viver a vida com alguém que já foi seu Dando ao outro um amor que não lhe deu Sendo feliz vivendo ao lado de um outro alguém Não conseguir É tão difícil esquecer quando se ama De um alguém que já dormiu em sua cama Ele dizia não lhe troco por ninguém E hoje eu estou sozinho Lembrando os carinhos que a gente se fez É como diz o ditado Lembrar do passado a sofrer duas vezes Eu estou aqui cuidando de mim Tentando esquecer o que aconteceu Dos momentos que passamos juntos de você e eu Eu estou aqui cuidando de mim Tentando esquecer o que aconteceu Dos momentos que passamos juntos de você e eu E hoje eu estou sozinho Lembrando os carinhos que a gente se fez É como diz o ditado Lembrar do passado a sofrer duas vezes Eu estou aqui cuidando de mim Tentando esquecer o que aconteceu Dos momentos que passamos juntos de você e eu Eu estou aqui cuidando de mim Eu estou aqui cuidando de mim Tentando esquecer o que aconteceu Dos momentos que passamos juntos de você e eu Eu sou um burro apaixonado Pode rir de mim Dos quatro pneus arriados Sei que sou assim Levo café na cama Sei que ela me ama Faço tudo o que ela quer Eu sou um burro apaixonado Pode rir de mim Dos quatro pneus arriados Sei que sou assim Levo café na cama Sei que ela me ama Faço tudo o que ela quer Na segunda-feira eu vou fazer compras E na terça-feira limpo o jardim Na quarta-feira eu vou limpar a casa Muito feliz Muito feliz Na quinta-feira eu vou ligar o tanquinho E lavar as roupas que ela deu pra mim Na sexta-feira enquanto eu descanso Ela vai comer água com o meu vizinho Eu sou um burro apaixonado Eu sou um burro apaixonado Pode rir de mim Dos quatro pneus arriados Sei que sou assim Levo café na cama Sei que ela me ama E faço tudo o que ela quer Eu sou um burro apaixonado Pode rir de mim Dos quatro pneus arriados Sei que sou assim Levo café na cama Sei que ela me ama E faço tudo o que ela quer Na segunda-feira eu vou fazer compras E na terça-feira limpo o jardim Na quarta-feira eu vou limpar a casa Muito feliz Na quinta-feira eu vou ligar o tanquinho E lavar as roupas que ela deu pra mim Na sexta-feira enquanto eu descanso Ela vai comer água com o meu vizinho Eu sou um burro apaixonado Pode rir de mim Dos quatro pneus arriados Sei que sou assim Levo café na cama Sei que ela me ama E faço tudo o que ela quer Eu sou um burro apaixonado Pode rir de mim Dos quatro pneus arriados Sei que sou assim Levo café na cama Sei que ela me ama E faço tudo o que ela quer Eu sou um corno apaixonado, pode rir de mim Os quatro pneus arriados, sei que sou assim Levo café na cama, sei que ela me ama E faço tudo o que ela quer Eu sou um corno apaixonado, pode rir de mim Os quatro pneus arriados, sei que sou assim Levo café na cama, sei que ela me ama E faço tudo o que ela quer Menina parceira Eu te amo Menina parceira Escuta, benzinho Que eu sempre te chamo Eu gosto de você Eu te adoro, meu bem Sem você a meu lado Vou morrer sozinho Sem querer ninguém Vou levando A minha vida E esperando Minha querida Quando você voltar Vai ser lindo demais Vou deixar de sofrer E vou viver em paz Quando você voltar Vai ser lindo demais Vou deixar de sofrer E vou viver em paz Vou deixar de sofrer Vou deixar de sofrer Vou deixar de sofrer E vou viver em paz Vou deixar de sofrer E vou viver em paz Menina parceira Eu te amo Menina parceira Escuta, benzinho Que eu sempre te chamo Menina parceira Eu te amo Menina parceira Escuta, benzinho Escuta, benzinho Que eu sempre te chamo Menina parceira Eu te amo Eu te amo Menina parceira Escuta, benzinho Eu te amo Eu te amo Estou novamente Pensando Pensando nela As saudades Que eu sinto É tão grande Mas porém Já não vejo Saída Você entrou Em minha vida Deixando em mim A cicatriz Do amor Eu já tentei Eu já tentei amar Outras mulheres Mas não encontrei Nela O que eu encontro Em você Parece Até que existe Uma fonte de prazer Entre eu E você Preciso esquecer Que você Ainda existe Preciso arrancar Do meu peito O amargo Da dor Por que que a gente Ama tanto A pessoa Errada Seguimos No mesmo Caminho Na mesma Estrada Essa eu quero dedicar A meu grande amigo Adelino Nascimento Que Deus o tenha Aonde estiver Quando Eu já tentei Eu já tentei Amar outras mulheres Mas não encontrei Nela O que eu encontro Em você Parece Até que existe Até que existe Uma fonte de prazer Em você Em você Seguimos Estrada Seguimos no mesmo caminho Na mesma estrada Seguimos no mesmo caminho Na mesma estrada Seguimos No mesmo caminho Magno Nascimento E você não ficou Me trocou por outro qualquer e não quis nem saber Eu fiquei quase louco sofrendo pensando em você O tempo foi passando e o cara te abandonou Enquanto ele te usava eu sozinho chorava pelo seu amor Enquanto ele te usava eu sozinho chorava pelo seu amor Agora você está colhendo o mal que plantou Sofrendo sozinha não tem mais valor Ninguém vai te amar o quanto eu te amei É pra você aprender a dar valor o que tem Nunca mais brincar com os sentimentos de alguém Esqueça que um dia eu tanto te amei Pedi pra você uma chance Você negou Implorei pra ficar aos seus pés e você não ficou Me trocou por outro qualquer e não quis nem saber Eu fiquei quase louco sofrendo pensando em você O tempo foi passando e o cara te abandonou Enquanto ele te usava eu sozinho chorava pelo seu amor Enquanto ele te usava eu sozinho chorava pelo seu amor Agora você está colhendo o mal que plantou Sofrendo sozinha não tem mais valor Ninguém vai te amar o quanto eu te amei É pra você aprender a dar valor o que tem Nunca mais brincar com os sentimentos de alguém Esqueça que um dia eu tanto te amei Agora você está colhendo o mal que plantou Sofrendo sozinha não tem mais valor Ninguém vai te amar o quanto eu te amei É pra você aprender a dar valor o que tem Nunca mais brincar com os sentimentos de alguém Esqueça que um dia eu tanto te amei 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 Falo aquelas coisas pra te excitar Esqueça que um dia eu tanto te amei Esqueça que um dia eu tanto te amei Esqueça que um dia eu tanto te amei center Um dia eu tanto te amei Esqueça que um dia eu tanto te amei Dessa vez eu peço o mesmo prato que você pedir Dessa vez, coloco aquela roupa pra te seduzir Dessa vez, a gente vai pra cama mais apaixonado E se depois do amor você virar pra o lado Abraço o travesseiro e também vou dormir Dessa vez, sou eu quem vou levar o seu café na cama Na hora do amor eu acendo a chama Hoje a fantasia está por minha conta Dessa vez, eu vou deixar você subindo nas paredes Correndo pro abraço, balançando a rede Cheia de desejo e de cabeça tonta Dessa vez, sou eu quem vou levar o seu café na cama Na hora do amor eu acendo a chama Hoje a fantasia está por minha conta Dessa vez, eu vou deixar você subindo nas paredes Correndo pro abraço, balançando a rede Cheia de desejo e de cabeça tonta Magno Nascimento A revelação da música prega Ei, ei, menina, menino te ama Meu corpo te chama Eu te chamo, meu amor Vivo sonhando, brincando na areia Meu corpo sereia Não toque, pode queimar Ah, 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 ah É um sonho de uma sereia Brincando na areia Conseguiu me conquistar Ah, 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 ah É um sonho de uma sereia Brincando na areia Conseguiu me conquistar Ah, 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 ah Ei, ei, menina, menino te ama Meu corpo te chama Eu te chamo, meu amor Eu te chamo, meu amor Vivo sonhando, brincando na areia Meu corpo sereia Não toque, pode queimar Ah, 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 ah É um sonho de uma sereia Brincando na areia Conseguiu me conquistar Ah, 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 ah É um sonho de uma sereia Brincando na areia Conseguiu me conquistar Ah, 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 ah Magno Nascimento A revelação da música Eu estou apaixonado Por alguém que eu encontrei Por alguém que eu encontrei Meu pedaço de pecado E nem o seu nome eu sei Quando olhei naqueles olhos O meu corpo estremeceu Foi a coisa mais bonita Que me aconteceu Agora não tem jeito Eu não consigo esquecer Se tudo foi um sonho Eu não quero acordar Sem você É tanto amor Tanto amor Que eu não posso esquecer É tanto amor Tanto amor por você É tanto amor Tanto amor Que eu não posso esquecer É tanto amor 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 Estou apaixonado Por alguém que eu encontrei Meu pedaço de pecado E nem o seu nome eu sei Quando olhei naqueles olhos, o meu corpo estremeceu Foi a coisa mais bonita que me aconteceu Agora não tem jeito, eu não consigo esquecer Se tudo foi um sonho, eu não quero acordar Sem você É tanto amor, tanto amor que eu não posso esquecer É tanto amor, tanto amor que eu não posso esquecer É tanto amor, tanto amor por você É tanto amor, tanto amor que eu não posso esquecer É tanto amor, tanto amor por você Magno Nascimento Não entro naquela rua pra não ver a casa que nós dois morou Não entro mais naquela casa pra não ver a cama que fizemos amor Não quero que me ligue mais somente pra saber como eu estou Escreva tudo em um papel que eu quero guardar por lembranças de amor Escreva tudo em um papel que eu quero guardar por lembranças de amor Leque amor, meu telefone ainda não mudou Ainda sinto aquele mesmo amor Você é a dona do meu coração Leque amor, meu telefone ainda não mudou Ainda sinto aquele imenso amor Você é a dona do meu coração Não passo mais naquela rua pra não ver a casa que nós dois morou Não entro mais naquela casa pra não ver a cama que fizemos amor Não quero que me ligue mais somente pra saber como eu estou Escreva tudo em um papel que eu quero guardar por lembranças de amor Leque amor, meu telefone ainda não mudou Leque amor, meu telefone ainda não mudou Ainda sinto aquele mesmo amor Você é a dona do meu coração Leque amor, meu telefone ainda não mudou Ainda sinto aquele imenso amor Você é a dona do meu coração Leque amor, meu telefone ainda não mudou Ainda sinto aquele mesmo amor Você é a dona do meu coração Leque amor, meu telefone ainda não mudou Ainda sinto aquele imenso amor Ainda sinto aquele imenso amor Você é a dona do meu coração Ainda sinto aquele imenso amor Magno Nascimento A revelação da música Eu te entendi Não aguento mais Essa distância de você Volto depressa, meu amor, para te ver Às vezes choro por você, derramo lágrimas Os meus olhos tão cansados de chorar por você Que não entende o que é o verdadeiro amor Sei que você está pensando é que eu não te amo e não te dou valor Sei que você às vezes pensa é que eu não te amo e não te dou valor Porque você mora aqui no sítio de uma simplicidade do império Porque você mora em um sítio de uma simplicidade do império Mas isso para mim não interessa, o que interessa É eu ter você, meu bem Porque você é bonitinha, é uma bonequinha cheia de dengue-den Porque você é bonitinha, é uma bonequinha cheia de dengue-den E essa vai um abraço ao meu amigo Carlito Gomes Não aguento mais essa distância de você Volto depressa, meu amor, para te ver Às vezes choro por você, derramo lágrimas Os meus olhos tão cansados de chorar por você Que não entende o que é o verdadeiro amor Sei que você está pensando é que eu não te amo e não te dou valor Sei que você às vezes pensa é que eu não te amo e não te dou valor Porque você mora aqui no sítio de uma simplicidade do império Porque você mora em um sítio de uma simplicidade do império Mas isso para mim não interessa, o que interessa é eu ter você, meu bem Porque você é bonitinha, é uma bonequinha cheia de dengue-den Porque você é bonitinha, é uma bonequinha cheia de dengue-den Porque você é bonitinha, é uma bonequinha cheia de dengue-den Porque você é bonitinha, é uma bonequinha cheia de dengue-den Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti